Eliel trabalha há 11 anos neste supermercado de Brasília. Foi por meio da APAI, uma rede de atendimento a pessoas com deficiência, que o rapaz foi indicado para o seu primeiro emprego, empacotador, serviço que exerce com muita dedicação. Fofotando, atendendo o cliente bem, o cliente volta para ajudar, ajudar eles. De acordo com o último censo de 2010, realizado no país, existem hoje 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. E para garantir a inserção destas pessoas no mercado de trabalho, o governo criou a Lei das Cotas, que em 2016 completou 25 anos. A legislação determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas no quadro efetivo para pessoas com deficiência. Esta gerente de recursos humanos conta como é importante dar mais visibilidade a este público. Tem lojas que a gente tem, por exemplo, o número X de cota, e a gente consegue colocar até um número a mais, porque a gente sabe a importância de dar um emprego para uma pessoa que ela não é reconhecida lá fora, e não é vista como um profissional adequado para estar trabalhando. De acordo com o Ministério do Trabalho, o número de empregos formais destinados a pessoas com deficiência cresceu 5,75% no ano passado. São 22 mil empregos a mais com relação a 2014. E para garantir que este número continue crescendo, está sendo realizada em todo o país a Semana de Mobilização para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho. São atividades para marcar o dia D da inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, lembrado nesta sexta-feira. O governo federal tem investido muito em políticas públicas para dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Sem o envolvimento de todo mundo, sem o envolvimento da sociedade, das entidades de e para a pessoa com deficiência, dos outros órgãos governamentais, da educação, da saúde, dos direitos humanos, sem os estados também, que é fundamental, porque a política é feita na ponta. Se os estados também não se envolvem e os órgãos do estado e a sociedade, é impossível a gente conseguir um objetivo que a gente tem que é tão grande.